Fala pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo aqui do canal White Metal e hoje nós vamos falar de um ano bem marcante aí para muitas pessoas, inclusive para mim que é o ano de 1994. Então, venham comigo nessa viagem do tempo. Pessoal, o ano de 1994 foi marcado por alguns acontecimentos que mudariam para sempre a nossa história. Por exemplo, foi o ano que foi instituído o Plano Real, ou seja, o Brasil mudaria de moeda mais uma vez e se estabeleceria aí com o Plano Real que está aí até os dias de hoje. Nelson Mandela se tornaria o primeiro presidente negro da África do Sul. A seleção feminina de basquete ganharia aí o seu primeiro título mundial. Quem aí não lembra aí da Hortência, da Magic Paula, enfim, foi uma seleção que marcou muito a geração aí do basquete. E falando em esportes, foi o ano que o Brasil se consagrou tetracampeão mundial na Copa dos Estados Unidos em cima da Itália naquela cobrança de pênaltis inesquecível. Foi uma Copa que me marcou demais. Eu tinha aí meus 10 para 11 anos e eu me lembro que foi uma Copa que me marcou muito. Um lançamento importante também de 1994 foi o primeiro videogame da Sony. Foi o ano de lançamento do Playstation. E também foi um ano um pouco triste para nós brasileiros. Em 1º de maio de 1994 perdemos aí um dos maiores ícones do nosso esporte, que foi o Ayrton Senna, naquela fatídica manhã de 1º de maio, no autódromo de Imola. Também foi um ano em que perdemos, eu acho que em junho, ou julho, se não me falha a memória, o grande humorista Mussum, que fazia parte ali dos Trapalhões. Eu era fã demais, sou fã demais dos Trapalhões. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no cinema, eu era pequeno, meu pai me levou para assistir Os Trapalhões na Terra dos Monstros. Então eu sempre acompanhei Os Trapalhões e a morte do Mussum me deixou muito chateado na época. E para a música brasileira, em dezembro, nós perdemos aí Antônio Carlos Jobim, grande nome aí da nossa música, grande compositor, e que também nos deixou em dezembro de 1994. Também foi o ano de estreia aí da série queridinha de muita gente, que é Friends. Friends estreou aí em 1994, tendo 10 temporadas aí, e é uma das minhas sitcoms prediletas. E também foi o ano em que Fernando Henrique Cardoso venceu as eleições. As eleições foram em 1994, e ele se sagrou aí vencedor das eleições, assumindo a presidência do Brasil a partir de 1995. E no mundo do cinema? O que estava acontecendo no mundo do cinema nessa época? Bom, foram lançamentos de alguns filmes bem interessantes, outros nem tanto assim. Karate Kid 4, Robocop 3, que é horrível, pelo amor de Deus, que filme ruim, que filme ruim. Os dois primeiros Robocop é legal, mas o 3, nossa, que filme terrível. Também foi o ano do lançamento do filme O Corvo, que ficou marcado, infelizmente, com a morte de Brandon Lee, filho do Bruce Lee, durante as filmagens do filme. Também foi o ano de lançamento de um dos meus filmes prediletos, que está no meu top 10, que é Forrest Gump, ali com Tom Hanks, que viria a ganhar o Oscar no ano seguinte. E também foi o ano de lançamento de O Rei Leão. Quem não lembra aí do Rei Leão, o sucesso que foi? Todo mundo só falava disso, uma das animações mais bem sucedidas da Disney. Também foi o lançamento de um baita filme com Morgan Freeman, que é Um Sonho de Liberdade, que está aí na categoria de filmes prediletos de muitas pessoas que eu conheço. E também foi o ano do lançamento do filme Em Nome do Pai, do Daniel Day-Lews, baita filme aí, para quem gosta de direito, é um baita filme para você assistir. E para quem gosta de ação, foi talvez um dos melhores filmes de ação que eu já vi, tendo ali Keanu Reeves e Sandra Bullock no elenco, que é o Velocidade Máxima. Baita filmão, eu lembro que eu assisti ele e ele me prendeu do começo ao fim. E também, podemos deixar de citar, o filme Entrevista para o Vampiro, que tem aí Brad Pitt e Tom Cruise aí nos principais papel. Eu sou muito fã do Van Damme, mas o Van Damme lançou um filme nesse ano que é quase imperdoável, que é o Street Fighter A Última Batalha. Aquela adaptação horrível da franquia de jogos da Capcom, né? Mas ele se redimiu lançando um pouco antes o excelente Time Copy. Mas, Street Fighter, desculpa, não tem como defender. Time Copy é um excelente filme, mas Street Fighter não. E no mundo da música? O que estava acontecendo? Nirvana lançou o seu MTV Unplugged, o seu álbum acústico, que seria seu último trabalho devido ao que aconteceria um pouco tempo depois, ainda no ano de 1994, com Kurt Cobain e o que ele fez, que todo mundo sabe. Eu não vou falar aqui para o YouTube não me censurar, né? E também tivemos lançamentos de Offspring, com o álbum Smash, o Green Day, com o Duke, o Rock Set lançava o seu icônico álbum Crash Boom Bang, Já o Barão Vermelho, aqui no Brasil, lançava o disco Carne Crua. O Bon Jovi lançava a sua coletânea Crossroads, que trazia o mega hit Always como música inédita, né? Crossroads é uma coletânea, mas trouxe uma música inédita que estourou de uma forma impressionante. E também o Pink Floyd lançava The Division Bell. Aqui em Terras Brasileiras, Paralamos do Sucesso, lançava Severino. E o Skunk também lançava um disco que estouraria a banda aí no Brasil com o disco Calango. O Megadeth, banda aí de Trash Metal, aquele dia de muita gente, lançaria o seu incrível álbum Eutanásia. Já o Raimundos lançaria seu disco de estreia, que foi o disco anônimo Raimundos. O Halloween lançaria aí a estreia, né? Do vocalista Andy Darius, depois da saída do Michael Kiske. O álbum Master of the Rings, consolidando o Halloween aí como o grande nome do Power Metal. E dentro do cenário da música cristã, do rock e do metal cristão, o que estava sendo lançado em 1994? Eu separei aqui algumas e eu dei uma enxugada boa e a lista mesmo assim ficou enorme. Então nós vamos falar aí dos principais lançamentos, principais na minha opinião. Se eu esqueci de algum, é porque eu tive que peneirar, gente. A lista é muito grande e mesmo eu peneirando, mesmo eu dando uma boa resumida, a lista ainda ficou grande. Então tenha um pouquinho de paciência aí comigo. E se eu esqueci de citar o lançamento que você mais gosta de 1994, comenta aqui embaixo. Lembrando, pessoal, também, né? Curtam o vídeo, comentem, né? Compartilhem com as pessoas. Ajude-os a crescer, tá bom? Bom, o primeiro disco que eu vou comentar aqui, lançado em 1994, foi o quarto disco da banda Barring Cross, que foi o Rattle Your Cage. Rattle Your Cage aí é um álbum bem consistente. Eu gosto demais dele. E, infelizmente, foi o último álbum de estúdio antes do Barring Cross dar uma pausa na carreira. Então, a gente sabe que a banda tá na ativa, lançou um disco ao vivo. Mas, álbum de estúdio, esse foi o último do Barring Cross, o Rattle Your Cage, que é um baita disco aí pra quem curte o som da banda. Vindo aqui para terras brasileiras, o Catedral. Isso, banda aí consagrada dentro do cenário cristão, principalmente dentro do pop rock, lançou o seu quinto álbum de estúdio, Contra Tudo Mal. Esse disco aí, ele é interessantinho, tá? Eu vou ser muito sincero, eu não sou muito fã de Catedral. Inclusive, eu tô pretendendo gravar um disco que vai dar treta, né? Bandas que todo mundo gosta, que eu não gosto. Tô pensando ainda, né? Não sei se eu quero ser cancelado. Mas eu vou gravar sim. Eu vou gravar. Muito em breve, podem me cobrar. Já vindo lá das terras australianas, o Mortification lançava Blood World, seu quinto álbum de estúdio, e consolidando ali o Mortification dentro da cena de metal mais extrema. Já a Amy Walter, ex-vocalista do Fighter, o Fighter encerrou as atividades, e ela lança o seu único disco, o Hit Me In The Heart. Também foi lançado em 1994. Não sei por que ela não lançou mais discos. O Hit Me In The Heart é muito legal e segue a mesma linha ali do Fighter, né? Um Aor ali. Muito legal, mas eu não sei por que ela não lançou mais discos. Ela lançou em 1994 o seu único disco, o seu único álbum, Hit Me In The Heart. Falando agora de outra Amy, mas essa, a Amy Grant, cantora conhecidíssima, dispensa apresentações aí do CCM, lança aí o seu décimo primeiro álbum. Enquanto a Amy Walter estava lançando o seu primeiro, a Amy Grant já estava no seu décimo primeiro álbum, que é o álbum House Of Love. Pra quem curte aí, né? O som da Amy Grant é um ótimo disco dela. E agora vamos falar aí, talvez, da banda mais queridinha do Hard Rock aí do pessoal, que é o Bride. O Bride lançou em 1994, considerados por muitos aí, um dos seus melhores discos, que é o Scarecrow Messiah, que foi o seu sétimo álbum de estúdio. O Bride aí estava na fase Hard Rock, né? Que é a fase predileta de muitos dos fãs, e eles lançam esse excelente disco em 1994. Já o Red Sea, que foi uma banda formada por remanescentes do Die Happy, lança seu único álbum de estúdio, o excelente Blood. O Blood aí tem uma pegada Hard Rock, uma coisa muito legal, que infelizmente também só lançaram esse disco, e foi em 1994. Uma pena. Aí pra quem gosta de metal alternativo, talvez uma banda que chame a sua atenção, tenha sido o Precious Death. E o Precious Death lançou o seu segundo álbum em 1994, que se chama If You Must. Se você gosta de metal alternativo, Precious Death talvez seja uma boa pedida pra você. Uma banda aí conhecida aí dentro do cenário, uma banda de punk, chamada Crash Dog, lança o seu terceiro álbum de estúdio, o Mud Angels. Se você curte um bom punk rock, Crash Dog com certeza deveria estar na sua playlist. E a banda de speed metal, Deliverance, lança aí seu sexto álbum de estúdio, que é o River Disturbance. Tá, eles não estavam tão speed metal nessa época, mas, se você é fã do Deliverance, vale a pena dar uma conferida. Agora esse álbum que é queridinho de muitos, inclusive de mim, tenho ele aqui na minha coleção, que é o Answer to the Master, do Impelitere. É, o Impelitere aí com o seu terceiro álbum de estúdio. Só pra contextualizar aqui, muita gente pode chegar em mim e falar, não, mas o Answer to the Master é o quarto álbum. Pessoal, aquele primeiro álbum do Impelitere, aquele de capa preta, ele não é um álbum, tá? Ele é um EP. O primeiro EP, o primeiro álbum completo do Impelitere é o Stand Line, I Feel You Green and Buried, e terceiro, Answer to the Master. Só pra o pessoal não vir aqui, ah não, mas o Answer to the Master era o quarto. Eu tô considerando aqui álbuns cheios, tá? Álbuns completos. Eu tô deixando um pouco de lado, EPs, discos ao vivo, coletâneas, tá? Demos. Então, só pra contextualizar aí. Já uma banda aí que é queridinha minha, o Guardian. O Guardian lançava aí seu quarto álbum de estúdio, o Electroacústico, ou semiacústico, eu não sei como você chama isso, eu chamo de Electroacústico, tá? É o Swing Swang Swing, que é um disco aí, né, mais tranquilo, ele é quase acústico, né, tem uma distorçãozinha aqui, mas ele é um disco mais acústico, muito bom, só canções inéditas, e é um dos meus prediletos do Guardian, né? Os quatro primeiros discos do Guardian é indispensável pra quem curte hard rock. E 1994 foi o ano desse lançamento. E quem estava estreando também, né, saindo do Striper e lançando seu primeiro disco solo, é o Michael Sweet, né? Ele quis fazer uma coisa meio aor, um pouco ali, eu lembro que eu li uma entrevista dele, nossa, faz muito tempo que eu li essa entrevista, que ele queria fazer algo como o Brian Adams estava fazendo no disco de 1991, Waking Up The Neighbors. E se você comparar os dois discos, tá? O primeiro disco solo do Michael Sweet e esse disco do Brian Adams, Waking Up The Neighbors, você vai ver que tem, né, uma proximidade sonora, sim. Embora o Michael Sweet tem hora que parta por um lado mais hard rock, né, mas a sonoridade tem hora que parece, sim. Então, né, clássico absoluto aí de quem acompanha a carreira do Michael Sweet, tendo esse disco talvez como predileto de sua carreira solo. Então, foi o ano do lançamento dele, em 1994. E quem também estava estreando, né, é a famosíssima banda de pop rock, rock alternativo, Sixpence, Non The Reacher, lançando seu primeiro álbum, The, The Fathers and The Widow. E, talvez aí, né, não tendo o sucesso que depois iria ter, mas é o álbum de estreia deles. É legalzinho, é legalzinho. Não é... Não é uma coisa maravilhosa, mas é, é legalzinho. Quem também estava estreando com um álbum, né, já tinha lançado uma demo, mas o primeiro álbum, talvez aí, de umas bandas, de uma das bandas mais queridinhas, aí, de quem curte new metal, o P.O.D. estava lançando o disco Snuff The Punk. E foi o álbum de estreia da banda. Eu tinha ele na minha coleção, não tenho mais. E, enfim, é um disco até... Já a banda de hard rock, The Brave, estava lançando o seu segundo disco, Trust. Né, eles vinham de um bem-sucedido disco de estreia, o Battle Cry, e eles lançam o segundo disco, Trust, aí, com o vocalista Red Roberts, que, infelizmente, nos deixou em 2007. E dentro da cena Thrash Metal, o Tourniquet lançava o seu quarto disco de estúdio, o Vanished Lessons. Aí, né, pra quem curte Tourniquet, é um disco bem legal. Já dentro do cenário Gothic Metal, o Savior Machine lançava o seu segundo álbum, que é o álbum 2. Savior Machine 2, né? Bem auto-explicativo e bem criativo, diga-se de passagem. O White Cross estava lançando aí seu sexto disco de estúdio, o primeiro, sem o Rex Carroll. E lança aí o álbum Unveiled. Ali, né, é um disco que ainda funciona. Depois dos lançamentos seguintes, já não funcionaram tão bem sem o Rex Carroll. Mas o Unveiled ainda mantém algumas características do White Cross clássico. Então, por isso, ele ainda é considerado um álbum muito bom. Mas, você já percebe que falta alguma coisa. O White Cross sem o Rex Carroll simplesmente não funciona tão bem assim. mas o Unveiled é um álbum que vale a pena você conferir. Se você não conferiu, confira. E por falar em Rex Carroll, Rex Carroll depois, né, saiu do White Cross e formou a banda King James, né, juntando forças aí com Robert Sweet e Timothy Gaines do Striper juntamente com o vocalista Jimmy Bennett. E eles lançam um excelente disco de Hard Rock auto-titulado King James. O segundo disco não é tão legal assim, tá? Mudaram a sonoridade, mas esse primeiro disco do King James, lançado em 1994, ele é indispensável se você curte Hard Rock. Confira. E por falar em Hard Rock, vou indo lá para as terras da Suécia antes de entrar no Narnia, antes do... Não sei se o Narnia já tinha sido formado nessa época, eu acho que não, mas o vocalista Christian Lirgen estava com a banda Modesto Attraction e eles lançam seu primeiro álbum de estúdio, o The Truth in Your Face. Se você curte um bom Hard Rock melódico, Modesto Attraction não pode faltar na sua playlist. Outra banda que estava fazendo um lançamento é o White Heart. O White Heart estava lançando Tales of Wonder, seu oitavo disco de estúdio, banda já experiente, amadurecida e eles lançam esse álbum que é bom, é muito legal. Eu gosto muito do Tales of Wonder do White Heart e se você ainda não ouviu, confira. Dando uma pausa em sua banda principal, o Glenn Kaiser, vocalista do Resurrection Band ou Ress, depende da forma como você conhece, ele lança o seu segundo álbum solo que é o Spontaneous Combustion e é um blues rock bem legal. Eu curto muito a carreira solo do Glenn Kaiser, coisa mais calcada no blues e esse disco ele é muito bom, muito bom mesmo. Então se você curte blues, um blues rock e Glenn Kaiser tem que estar presente nos teus ouvidos se você curte esse som. O Dagerman & Key lança o seu décimo quarto álbum de estúdio que é o álbum To The X-Trees. Infelizmente acabou se tornando também o último álbum de estúdio da banda. O Darren & Key acabou falecendo aí em meados dos anos 2000, não me lembro quando ele faleceu, mas infelizmente aí a banda a dupla acabou não lançando mais nada e não tem como voltar agora já que o Dan & Key acabou falecendo. O Ed The Garbo ainda tem uns álbuns solo aí, mas infelizmente o Dan & Key nos deixou. E falando em bandas experientes que já estavam na estrada já fazia um bom tempo, a banda sueca Jerusalem lança aí o álbum Profits e é o seu sexto álbum de estúdio e ali a banda já não está tão hard rock assim, né? Como a gente estava acostumado a ver o Jerusalem nos anos 80, mas é um disco muito bom, né? Um disco muito bom e maduro, porém já não tão pesado, mas é um disco muito legal. E por falar em hard rock que também estava lançando o seu último álbum de estúdio é o Idol Cure seu quinto álbum de estúdio quinto e último o álbum Eclipse e que depois disso não lançaram mais nada eu não sei por onde anda a banda eu creio que a banda desfez de vez mas é uma banda aí pra quem curte hard rock é uma banda indispensável. Já a banda americana Nevois com nome francês, né? Interessante isso uma banda americana com nome francês o Nevois gente nesses nesses vídeos aqui eu já falei inglês sueco agora eu tô falando francês estou virando um troglodita estou virando um troglodita e você não entendeu porque você nunca assistiu Chaves bom, a banda Nevois aí lança seu único álbum né, a banda de hard rock aí lança seu único álbum Beginners e esse disco tem participações especiais muito legais como o Tony Palacios do Guardian em algumas guitarras e o John Larry do Petra em alguns teclados aí nas gravações desse disco muito legal o Nevois Nevois significa novo em francês porque eles escolheram o nome em francês boa pergunta eu não sei e é isso aí pessoal esses foram os principais lançamentos do ano de 1994 eu não falei o disco que você mais gosta de 1994 não tem problema comenta aí aqui nos comentários o disco que eu esqueci de falar e só não me xinga tá porque como eu falei eu tive que resumir demais a lista era muito grande e mesmo assim vocês perceberam que a lista ficou grande mesmo eu tendo resumindo tá então me perdoem se eu não falei a sua banda predileta aí talvez numa outra oportunidade não se esqueçam também de seguir as nossas redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo o nosso Instagram e também o nosso Facebook e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo nos vemos no próximo vídeo e que Deus abençoe vocês abençoe vocês Música